RAPDAHORA.COM Quem valoriza o rap paranaense Não vê aí, meu? Rap é nóis, corre pelos tracks, tamo junto Rap é nóis, corre pelos tracks, tamo junto Rap é nóis, é nóis, rap é nóis Rap é nóis, rap é nóis, rap é nóis Rap é nóis, rap é nóis, rap é nóis Fede pior que uma bala, sou negro suspeito Não mostro na mira, eu não saio de fada Que anda deslado, querendo pôr tudo atrasar Nosso lado, mas tá enganado nas ruas da city Nós tá sossegado, os canecos já tá calibrado Aqui no contínuo, já rola a teta dos pássaros Tá tudo inspirado, se liga, compadre Rap da hora Rap da hora Tá valendo? Tá valendo Rap da hora ponto com Rap da hora Rap da hora Rap da hora Rap da hora Todo dia é assim É Curitiba, é foda, é Curitiba É Curitiba, é foda, é Curitiba É Curitiba É Curitiba Para, se joga, desossa, mas não sai fora É Curitiba Rap da hora 24, 25, 24, 25 Foda Música O que é isso? Se você quer ouvir o melhor, não se engane Ouça, ouça a melhor Você é meu inimigo Meu sucesso é seu castigo Você não paga pra trocar E não deixa eu sonhar E não deixa eu sonhar Me carregando, pô, pô Mas você não tem que pôr Ó, macho que eu já cassa Você só é cojigando Na tata do trabata Vida debutante, ele é da casa Aloncheio, tem vida coita E o que sobra, jo, você não acha Me dá um dia para que não se enlou Te engano, me pregou Daqui para nada, se sei Criança e ciclo, ele é feria Todo mundo está vazio Barrato de bandeira, tá final Que para ti, ó Daqui da vida, que tu morrou Tô por sustento da tóquita Tô por sustento da tóquita Tô por sustento da tóquita Olha lá quem vem lá, uma pote maloqueiro, cada um com seus B.O. Cada rosto desisteiro, seus defeitos, preconceitos, seus conceitos Na levada rima certa, mão fechada, mente aberta, mal te luta e mal te cerca E o que lhe resta? Um balaço no meio da testa Nas madrugadas calça leves, Dunk High No apetite do sequestro, da excursão no Paraguai Eu tô ligeiro, tô com Deus, mas sem dinheiro, sei que o som é pros parceiro Na cena, Nego Johnny dominando os microfones Verdadeiro, Nego pop com amargura, tristezas e loucuras Vida louca, vida dura, lágrimas de sangue Sempre a estrutura, quem não viu, ouviu? Aqui é o gabinete, é foda, tio Fogo no pavio, geração, ano 2000 O ódio explodiu, se explodiu, nossos barracos invadiu Quem viu? A tentada era em cima da casa, cê viu? Pagou preço, quem mentiu? Na eleição votou, pediu Pra puta que pariu, de menor do Z caiu A mídia omitiu, revolução, sanguinário do Brasil Microfone, picape não fuziu O crime nem me viu, o rap é que fluiu Só as palavras me feriu, não caí, tu me moviu Bendigo aqui dormiu, tomando tubo, esquece o freu Lágrima de sangue, vi várias vão chorar Caiu pra rega terra, a maldade vai brotar Lágrima de sangue, vi várias vão chorar Caiu pra rega terra, a maldade vai brotar Lágrima de sangue, vi várias vão chorar Caiu pra rega terra, a maldade vai brotar A maldade vai brotar A maldade vai brotar A grima de sangue A maldade vai brotar A grima de sangue Caiu pra regar terra, a maldade vai brotar A grima de sangue A maldade vai brotar 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 Família Semancada A maldade vai brotar 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 Quem quer fugir a tracer? Fácil é o Número! Se você quer ouvir o melhor, não se engane. Ouça, ouça melhor. Fácil é o Número!